Dar presente ou não, dúvida apenas para os pais, porque a maioria das crianças deve estar contando os dias para que o domingo chegue logo. E os comerciantes que reforçaram os estoques estão preparados para vender bem mais que no ano passado. Outubro é o mês mais aguardado pelas crianças, certo? Mas aqui na casa de Keila não é bem assim. Mãe de Laura, Eduardo e João Paulo, a professora e o marido educaram as crianças de uma outra forma. Meu marido é professor de matemática, então ele passa sempre essa questão desses conceitos, né, de guardar, de se prevenir para o futuro. Então não é tudo que é pedido que é dado. Mesmo pequenos, Laura e Eduardo não se incomodam com o método adotado pelos pais. Eu prefiro me divertir, ir para o shopping, brincar. Eles não pedem, não chegam numa loja pedindo tudo que vê. Eles sempre, você pode me dar? Eles perguntam, o que você quer? A gente vai lá, olha, percebe, lê o que é que é e daí te confessa. Diferente de Keila, a publicitária Heloísa prefere manter a tradição. Helena tem apenas três anos e já sabe escolher o que quer ganhar. E este ano, até o irmão Pedro, de dois meses, vai ganhar presente. A gente aproveita o momento para estar comprando presente para as crianças, porque é muito bom, né, poder ver o sorriso deles. Na data que é dedicada exclusivamente às crianças, a preferência pelos brinquedos ainda prevalece, segundo essas comerciantes que já reforçaram os estoques. Este estoque de brinquedos pequenos, brinquedos assim, mais em conta para doação, que nem carrinho, bonequinhas, até os brinquedos mais caros, que nem as motos elétricas. Normalmente eu compro 60% a mais que os meses normais. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fê Comércio, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, aqui em Palmas, 93% dos consumidores devem ir às compras. Mas antes de escolher a loja, os clientes têm avaliado onde estão os melhores preços e formas de pagamento. A mesma pesquisa foi aplicada em Araguaína e Gurupi. No interior do estado, o comércio no Dia das Crianças também será movimentado. Em Araguaína, mais de 67% dos entrevistados devem presentear no dia 12 de outubro. Já em Gurupi, o número de consumidores é maior e deve chegar a 78%. Nos dois municípios, o comércio de rua será o foco das compras. Com o aquecimento do mercado, a expectativa dos comerciantes é que as vendas tenham um aumento de 10% se comparadas às do ano passado. Nessa época é um volume bem maior do que o mês normal, mas se esse ano for uns 10% a mais do que o ano passado, está bom. Agora é só esperar chegar domingo para abrir os presentes. Em instantes, saiba-se a sua intenção.